Se você está procurando um celular abaixo de mil reais e está procurando um modelo que tem especificações parrudas para o preço, fica aí que hoje nós vamos falar de um baita negócio. Fala galera, aqui quem fala é o Léo e hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre esse smartphone aqui que é o Infinix Smart 8. A Infinix me convidou a passar um tempinho com esse aparelho aqui e eu vou falar para vocês das minhas impressões ao longo do tempo que eu tive com ele. Bem, uma coisa que eu já queria chamar a atenção de vocês é justamente o design, que ele me chamou a atenção, tá? A gente está falando e não pode perder aqui o foco que é um aparelho de menos de mil reais e olha só que bonito. Essa versão que a Infinix me mandou é azul, ele é um aparelho bem grande, tá? Acho que está dando para ver aí. Ele tem aqui na parte traseira câmeras e a gente tem esse outro círculo aqui onde a gente tem os flashes e tem bastante flash, tá? Na parte de trás a gente tem basicamente isso, ele é acabado em plástico e tem aqui o logo da Infinix na lateral. Se a gente olhar a parte superior do aparelho a gente não vai ter nada, se a gente olhar o aparelho de frente do lado esquerdo a gente tem basicamente o slot de chip aqui e nada mais, nós já vamos abrir para ver como é que é. Do lado direito a gente vai ter basicamente botões, o botão liga-desliga e o botão de volume mais menos e esse botão liga-desliga também é leitor de digitais, pois é. Aqui na parte de baixo a gente vai ter as conexões e olha só, a gente tem basicamente aqui saída de áudio, USB do tipo C, microfone e uma conexão P2 para você ligar o seu fone de ouvido. Olhando o aparelho aqui de frente com a tela desbloqueada, a gente tem a câmera do tipo furinho no meio, ele já veio com película instalada e apesar de tudo eu achei que ele tem bordas bem contidas, tá? Pelo padrão do aparelho e pelo modelo, pelo valor e tudo mais, tá? Ele tem mais de 91% de área útil aqui na parte da frente. Bom, e para começar a gente fala do que faz esse aparelhinho rodar, porque aqui a gente tem um Android Go, ele vai ser suficiente para dar conta das suas tarefas do dia a dia sem problema nenhum e sem ficar travando. E de quebra, aqui nesse aparelho a gente ainda tem mais dois bônus, tá? Além da conexão P2 para você ligar seu fone de ouvido, aquele antigão mesmo que a gente usa há muito tempo, você ainda vai ter rádio FM para ouvir suas músicas aqui no Smart 8. Então, conexão para fone de ouvido e rádio FM para você ficar bem servido. Isso é algo muito raro de ver hoje em dia dos aparelhos e é muito bem-vindo quem a Infinix tenha trazido aqui no Smart 8. Como eu já falei também, a gente também tem, ó, leitor de digital para desbloquear a tela de forma super rápida e ó como é responsivo, ó, mesmo com a tela desligada, você encosta e já tem acesso a tudo que você precisa. E já que a gente está falando de tela, aqui a gente tem uma bela de uma surpresa, tá? Essa tela aqui, ela tem 6.6 polegadas, é, não é fraca não, viu? Aqui a gente tem uma tela LCD IPS, tá? Ela tem as dimensões 720x1612 e ela tem brilho máximo de 500 nits. Mas o que mais me chamou a atenção aqui não é isso não. Na verdade, ela tem taxa de atualização de até 90 Hz. Pois é, isso garante que as imagens fiquem mais fluidas e que você não tem aquela sensação de que as imagens estão dando aquela travadinha na tela quando você está passando. Dado que a gente está falando de um aparelho de menos de mil reais, são coisas muito bem-vindas, tá? A qualidade da tela não decepciona nem um pouco, mesmo sendo HD, você vai ter uma visão bem legal, bem clara sobre tudo, tem um brilho legal. Resumindo, você vai estar com uma tela muito boa em mãos e que você não vai ficar sentindo dificuldade ou então aquela granularidade, tá? Imagem super fluida e super bem definida. Confesso que eu mesmo fiquei surpreso, tá? Porque eu esperava uma tela pior. Falando que faz esse aparelhinho aqui rodar, aqui a gente vai ter um processador octa-core, pra você ficar bem tranquilo. A gente vai ter 8 núcleos de 1.6 GHz, sendo que 2 deles são Cortex-A75 e 6 deles são Cortex-A55. Esse processador aqui roda em conjunto com uma GPU Mali G57MC1 e a gente tem nativo 4 GB de memória RAM. Mas olha só, a gente ainda tem a opção de expandir e colocar uma RAM virtual de mais 4 GB aqui. Então no total a gente vai ter 8 GB de memória RAM aqui nesse aparelho e eu vou falar pra vocês que ele não trava, tá? Mesmo você fazendo ou passando de um aplicativo pro outro, ele roda super fluido, o tempo de abertura e resposta é super legal e você não vai ficar incomodado com aquele negócio, travando sempre que você precisar abrir novos aplicativos. Além disso, a gente tem 128 GB de memória RAM, que vão ser suficientes pra você entrar nos 200 grupos de família no WhatsApp e receber bom dia todo dia salvando aquela imagem. Você não vai ter problema de armazenamento e aquela mensagem irritante falando que você precisa apagar coisa, porque senão o celular vai encher. Agora, bora falar do que eu sei que vocês gostam? Vamos falar de câmera, pois é. Aqui na parte traseira a gente vai ter uma câmera de 13 megapixels e não só isso, ela tem inteligência artificial integrada. Sem contar esse baita flash que a gente tem do lado aqui, né? Na frente a gente vai ter uma câmera de 8 megapixels e essas duas câmeras vão garantir uma boa qualidade, tanto pra foto, quanto pra vídeos, quanto se você precisar fazer uma videochamada ali no WhatsApp. Com ela é possível você gravar até Full HD 30 frames por segundo e ela tem vários modos, tá? Inclusive, ó, vídeo curto, vídeo normal, dá pra você dar zoom, tem aqui modo beleza, modo retrato, modo super noite, enfim, né? Sem contar as mesmas configurações aqui com a câmera frontal que você também vai gravar em Full HD 30 frames por segundo. E essa aqui é a câmera frontal do Infinix Smart 8, olha só, fazendo aquele giro pra vocês verem. Cara, a imagem aqui na tela tá bem legal, tá? Não sei como vocês estão vendo aí, depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, mas eu vou falar que até agora eu gostei da qualidade da imagem, hein? E aí? E essa aqui é a imagem da câmera traseira do Infinix Smart 8, olha só, dando aquele giro pra gente ver. O que vocês estão achando? Gostaram ou não gostaram da qualidade da imagem? Eu não sei, não tô conseguindo ver, né? Mas a hora que eu jogar pro computador eu vou poder ver se ficou legal ou não e aí vocês me falam se gostaram ou não gostaram. Pra gente finalizar, tem um ponto aqui que a gente precisa falar que é a bateria, tá? Esse é um ponto muito importante pra gente analisar num aparelho como esse aqui e a gente vai tá muito bem servido, tá? Aqui a gente tem uma bateria de 5.000 mAh, que vai dar conta do dia todo longe da tomada sem problema nenhum. Então, olha, esse aparelho ele tá carregado e ele não descarrega, tá? Falar bem a real pra vocês. Então, eu diria que você vai conseguir ficar às vezes até mais de um dia longe da tomada sem ter que carregar com uma bateria desse tamanho aqui. Se você precisar carregar, você vai ter um adaptador de 10 watts pra conectar aqui na USB-C e fazer o carregamento da bateria. Não vou mentir, vai demorar um pouquinho, mas provavelmente você vai carregar só uma vez ou no máximo uma vez a cada dois dias. Então, demorar um pouquinho não vai ser tão ruim assim, né? E aí, como vocês viram, aqui a gente tá falando de um aparelho de excelente custo-benefício, né? A gente tem uma tela boa, um processador que vai dar conta do dia a dia, você tem uma câmera legal pra tirar foto, gravar vídeo, fazer uma videochamada e tudo mais. E de quebra, você ainda vai pagar menos de mil reais, né? Na data de gravação desse vídeo, eu encontrei esse celular por menos de 800 reais, inclusive. Então, é um excelente custo-benefício se você tá procurando um celular pro dia a dia, pra usar, né? E não tem tanto dinheiro assim pra gastar, mas também não quer uma porcaria pra usar no dia a dia. Então, o Infinix Smart 8 surge como uma excelente oportunidade pra você que tá procurando um aparelho de custo-benefício e quer pagar mil reais. Essa aqui é a melhor escolha abaixo de mil reais, então aproveita. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like pra dar aquela força. Obrigado por acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.